Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arduino, eu tinha feito um elevador de carga, tá aqui o script, tá aqui o nosso sisteminha né, tem quatro botõezinhos, dois de fim de curso, botão de subir, botão de descer, os LEDs indicando né, os relés que acionam o nosso motor, beleza, vou testar pra gente ver como tava, o LED de subir já tá acionado, então a gente pode subir né, se eu clicar em descer nada acontece, se eu clicar em subir, o motor começa a girar, como a gente tinha programado aí, ok, bateu ali no botãozinho de fim de curso, ele para, troca o LED e agora a gente pode descer, se clicar em subir não acontece nada, se clicar em descer, ele começa a rodar ao contrário né, troca a direção, ok, se ele bater lá embaixo, no botãozinho de fim de curso né, tá descendo ali, bateu, o elevador para, ok, belezinha, eu coloquei os LEDs, mas eu esqueci de acionar o pisca-pisca, o pessoal notou, eu fiz o pisca-pisca, mas não finalizei, eu acabei esquecendo, vamos fazer isso aqui, é bem simples né, eu só preciso colocar um tempo aqui, para o nosso contador, o nosso timer, o timer pisca-pisca né, ele vai até 60, então ele vai mostrar um tempo aceso, um tempo apagado, e depois ele volta, que é menos né, quanto for menor que 20, passou de 60, ele passa a ser zero, começa a contar outra vez, aí ele vai acender, vai apagar, vai acender, vai apagar, ok, só isso, então vamos testar para ver, vou colocar aqui no Arduino, e vamos testar, está aceso ali para subir, vou clicar em subir, agora o LED está piscando, ok, indicando que o elevador está subindo, quando ele chega lá em cima, ele bate no botão ali, ele troca o LED, agora eu clico em descer, e o LED de descer, começa a piscar, é isso aí, bateu ali, ele para e troca, ok, é isso aí, só que um dos inscritos, ele percebeu um problema que tem né, se caso, o que acontece, eu pressiono aqui para subir, por exemplo, está subindo, só que aqui eu não bato o botão e solto, ele segura né, porque o elevador está pressionando o botão, se eu mandar ele descer, ele vai continuar preso, olha só, porque o elevador está segurando o botão, se você segurar o botão por alguns segundos, ele destrava e vai embora, né, mas para ficar um negócio mais profissional, a gente tem que registrar ali que o botão de descer foi pressionado, a mesma coisa para quando eu pressionar para cima, belezinha, beleza, vamos continuar aqui com o script, só troquei o subir por up, eu vou apagar aqui o dir, e vou criar uma variável para registrar quando você está subindo, chamar ela de up, começando com zero, e outra para quando você está descendo, chamar ela de down, dw né, para simplificar, ok, também começando com zero, aqui a gente mantém o código né, eu vou alterar, quando eu pressiono o botão, sobe, ao invés de eu usar a direção, eu vou usar o down, dw, se ele for verdadeiro, o botão foi pressionado, para subir né, eu vou acionar o nosso motor, digital right, motor up, a gente passa ele para verdadeiro, número 1, tanto faz, desce, já é, já é, já é, vamos fazer a mesma coisa aqui, para quando eu pressionar o botão de descer, desce né, se o up for verdadeiro, ele está subindo, então, eu vou passar o motor down, vai ser igual a true né, colocar true para ficar igual, belezinha, já é, já é, agora a gente vai mudar o sensor, sensor, toda vez que ele bater no sensorzinho de up né, quer dizer que ele já terminou de subir, a gente vai passar a variável up para 1, ele está subindo, e vamos passar o down, para zero, ele não está descendo, ele está subindo né, ele chegou lá em cima, também aqui a gente vai mudar o estado, do nosso motor, vamos desligar ele né, ele não vai estar mais subindo, o motor up, vai passar a ser falso, vamos fazer a mesma coisa para o sensor de down, vamos passar o down para 1, ele bateu lá embaixo né, chegou no final, e aqui a gente vai passar o up para zero, ele não está lá em cima, ele está lá embaixo, vamos fazer a mesma coisa para o motor down, o motor down vai passar a ser falso, só essas mudanças aí né, agora os demais a gente pode apagar, depois a gente continua, aqui já está a lógica do sistema funcionando, apagar aqui também o pisca-pisca, a gente faz de novo, somente essas quatro linhas aqui, ok, vamos testar para ver, belezinha, só virei ali o botãozinho de subir, bom, está aqui os nossos leds, nossos botões, botãozinho invertido, simbolizando que o elevador está batendo ali nos botões né, eu vou escolher que o nosso elevador está embaixo, eu pressiono aqui para ele subir né, ele tem que soltar o botão, porque o elevador está subindo, ele largou o botão, ele bateu no de cima, para, já é a joia, agora eu posso descer, cliquei em descer, o elevador está descendo, ele solta o botão e bate no de baixo, não importa a distância, é isso aí, está funcionando, bom, vamos acionar os leds né, senão vou esquecer de novo, criar uma seção aqui para os leds, chamar ela de pisca, eles não só vão indicar, como vão piscar, digital right, a gente vai utilizar os leds né, peraí, deixa eu ver o nome que eu coloquei aqui, subir e desce, o led subir, ele vai ser igual ao up, se o up for verdadeiro, ele acende, ou, se o nosso digital red, ou seja, se o nosso motor estiver ligado, o motor que sobe, e, se o nosso timer, vou colocar um tempo, para ele poder piscar né, se o nosso timer, for menor que 10, vou colocar um pouquinho mais rápido, não precisa colocar mais rápido, pode ser 20 mesmo, porque o arduino é mais rápido que o simulador né, o arduino é um pouquinho mais rápido, quase o dobro da velocidade, mas aí o pessoal muda aí a gosto, se quiser nem põe também, aqui é só para a gente brincar, na hora de descer, se o DW for verdadeiro, ele está descendo, ou, se, o nosso motor down, estiver indo para baixo, e o nosso timer também for, menor que 10, aí o led vai estar acendendo, ok, bom, para a gente poder contar, esse timer, eu vou colocar aqui, timer mais mais né, timer pisca mais mais, e se caso ele for maior que 40, antes aqui, esse valor é a gosto, o nosso timer pisca, vai voltar a ser zero, então ele vai começar a contar outra vez, então ele vai acender, vai voltar a ser, vai passar a ser zero, vai apagar, e assim por diante, ok, bom, inicialmente, nosso botão já está, já escolhemos ali para baixo, né, eu só posso subir, então se eu pressionar para subir, o led começa a piscar, indicando, o led começa a piscar, indicando que o elevador está subindo, ficou mais legal assim né, Beleza, solta o botão, ele está subindo, 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 bate no botão de cima, e para, joia, joia, bom, agora eu pressiono, para cima, não adianta, ele já está em cima, só posso pressionar para baixo, agora o led de baixo, começa a piscar, dizendo que ele está descendo, ele solta o botão de cima, bate no de baixo, e para o elevador, joia, joia, bom, não adianta descer, que ele já está embaixo, ele só pode subir, cliquei aqui, está piscando ali, indicando que o elevador está subindo, solta o botão, e é isso aí, está funcionando o nosso sistema, se o pessoal quiser, alguma mudança, ou achar algum bug aí, pode, dar uma dica aí, que o nosso inscrito fez, ok, dessa forma ficou mais, vamos dizer, profissional aí, né, bom, é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou, dá um like, inscreva-se no canal, né, divulgar aí, quem gosta de eletrônica, quem gosta de arduino, que a gente mostra, como se faz aqui, vou deixar o esquema, na descrição do vídeo, o pessoal, estudar aí em casa, e praticar, ok, até a próxima galera, continua aí com a gente, valeu, e aí, Legenda Adriana Zanotto